O projeto Capacitar, realizado pela Defesa Civil, teve início em 2015 e passou por oito regiões do Estado. Desde o ano passado, cerca de 600 agentes já participaram dos workshops. Capacitar os agentes municipais, preparar as defesas civis municipais para saber o que fazer, como fazer, quem faz, quando faz, orientar a população, as comunidades locais e a gente ter uma antecipação aos faz para poder, nós não podemos controlar a força da natureza, mas nós podemos trabalhar para minimizar os efeitos que elas podem causar na população. A nona edição do Capacitar foi realizada nesta terça-feira em Gravataí, na região metropolitana. O governador José Ivo Sartori participou da abertura. Trabalhar coletivamente, trocando experiências, fazendo a convivência, mas acima de tudo, nos preparar para outros empates. Não existe outra maneira do que estarmos solidificados com organizações municipais. Os agentes consideram importante a integração entre as coordenadorias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho